Você brincou comigo Deu em cima de mim Pra fazer ciúme ao seu marido Mas tenha que respeitar Agora vai na minha bola Depois de ter feito gostoso E uma moça fácil comigo É só sucesso e ponto final Gostei desse triângulo Você briga com ele E vem comigo Brigue com ele Que eu estou pedindo o bis Gostei desse triângulo Você briga com ele E vem comigo Brigue com ele Que eu estou pedindo o bis A Tio São Ribeiro Rapaz, dance no cabra-mar Vestite é tigrão 360 graus Comigo agora é assim Fez de semana é balada Chame a mulherada Meu amor Tá pra todas Sai pra lá solidão A vida é curta, eu me curei Joguei tudo fora Joguei tudo fora O mundo gira Feito bola Bagunceira Queria você é sem coração Sem poder Apaixonei Me perdi nessa rasteira Queria você só pra mim Dancei Me trocou por outra boca Outros braços Meu amor Ficou em pedaços Não sou corpo Eu sou alma e coração Não sou corpo Eu sou alma e coração Adilson Ribeiro É triste ver a noite Se não estás Não posso mais Não quero mais É difícil ver o tempo sem lembrar Eita, brega gostoso Defona aí, meu cumpadi Não sei se foi cavadinha A culpa foi minha Não quis entender Mas você é o amor da minha vida Já que o teu olhar se foi Não sei mais o que fazer O que será de nós Sei que nossa luz se apagou Devolve meu coração Não quero viver assim Devolve minhas promessas E a vida que perdi Devolve esta canção Que em sonhos escrevi Pois já não me recordo Desejos que tenho de ti É de um sonripeiro É triste ver a noite se não está É só sucesso E ponto final O comando das batidas Sempre é Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Você me olha de um jeito Desejo minha boca Desejo minha boca Senti o meu corpo no seu corpo No carro, no quarto ou no motel Eu quero essa paixão louca Desejo minha boca na sua boca Senti o meu corpo no seu corpo No carro, no quarto ou no motel Eu quero essa paixão louca Adiú, são ribeiro Rapaz, antes do cabra mar Vestite aí, tigrão As vezes sinto saudade de você Estão perto, tão longe, sem querer É só sucesso Prefiro ter você Tem outro continente Você está ao meu lado E ao mesmo tempo tão ausente Me sinto invisível diante de você Pergunta que não quer calar Porque deixamos acontecer Prefiro ser seu amante E ter sua atenção Que ser seu marido E ficar na solidão Prefiro ser seu amante E ter sua atenção Que ser seu marido E ficar na solidão Adiú, são ribeiro Adiú, são ribeiro Mas tenha que respeitar Explica aí, tigrão Uma cerveja gelada Na mesma mesa No final de tarde Saudade no ar Naquele mesmo lugar Onde eu ia te ver Abraçava, te beijava Foi tanto querer O mesmo garçom Perguntou por você No rádio um som O que me faz sofrer Saudade bandida Maldado coração Vai no peito a ferida É grande a solidão Saudade bandida Saudade bandida Acaba com a gente Está tão triste A minha vida Saudade bandida Acaba com a gente Está tão triste A minha vida Nego Amor A minha vida Obrigado.